Vai mano, pg no meu lado, pg no meu lado, pg no patriarca esquerda no botelner Kronos, você é tático, bro Deitado na ponte, rapaziada Deitado na escada, deitado na escada Ah mano, tá no nosso E aí Peraí A A A A A A A Vámonos e vamos ao lado O cara já tomou, pai Relaxa, pai O que é isso? 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 O que é isso?